Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, antes de mais nada, já sabe, deixa o seu likezinho aqui, deixa o seu like, tá ajudando bastante o canal a subir, quando a gente chegar a 10 mil inscritos, vai ter live, hein? E você que tá caindo paraquedas aqui, não conhece o canal, ó, é o seguinte, tem Warframe, vai ter outros jogos também, mas a princípio, Warframe é o jogo do momento, então você pede ali, ó, consultou alguma coisa, aperta ali na inscrição ali, no vermelhinho lá, e aperta o sininho. Bom, aqui ainda estamos na sessão 14, é isso, deixa eu olhar aqui, é a série Babyframe, já tá no episódio 14, gente, então vou explicar, vou continuar aqui na explicação, né, então você que não tá sabendo o que é isso daqui, gente, tem aí, lá no finalzinho vai ter umas tagzinhas, pro 1 e pro 2 assist, que vai a pena, que é pra quem tá iniciando, tá, então vamos aqui começar a Babyframe, que hoje foi tenso, hein, gente, vamos lá. É o seguinte, vamos primeiro mostrar o horário, né, vamos lá, de praxe aqui, ó, vim aqui, ó, mostrar o perfil, é bom que eu vou acompanhar isso pra vocês, tá, estão aqui na estatística, eu já tenho 48 horas, exatamente, dois dias já, caramba, o que foi feito em 48 horas, hein, como que foi, hein, já é coisa pra caramba aqui, né, vamos lá, o que eu fiz no dia de hoje, né, ah, e uma dica, gente, também, o pessoal tá perguntando, assim, pra você upar arma, né, então o que eu tô fazendo, ó, antes de eu mostrar aqui, eu vou fazer o seguinte, onde eu tô upando arma, eu vou mostrar aonde eu estou upando arma, tá, tanto inseto quanto infortuna, agora ficou mais fácil ainda, tá, eu vou lá, inseto, pra mostrar, porque assim, eu vou equipar algumas coisas no meu personagem, tipo o zero mesmo, eu deixo, tô fazendo uma build bem tanque, né, pra poder, se ficar vivo, né, porque antes você querer upar alguma coisa e não ficar vivo, aqui é uma solução, tá, esse aqui, viagem rápida, presta atenção nisso aqui, gente, viagem rápida, conzo, o que eu tô fazendo, gente, tá vendo aqui na caçada, embaixo, eu tô fazendo essas missões aqui, ó, tá vendo, essas aqui, ó, essas missões aqui, ó, porque além de dar muito ponto de reputação, ele me dá axe, tá, o inimigo tem o level 40 e 60, então eu upo muito mais rápido, então eu tô fazendo assim, eu fiz todos, tá, então eu juntei muita relíquia elite, bastante mesmo, aqui vai cair mesmo, também, ó, relíquia mesmo, cai aqui, ó, aqui é elite, 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 aqui cai relíquia mesmo, tá, mesmo a 4, lá embaixo, relíquia neo e axe, ali eu tô juntando um pouco de axe, tá, aí eu tô upando minha arma, beleza, entendeu, eu põe a arma fraquinha aqui, ó, deixa eu apertar os equipamentos, ó, arsenal, o que você faz, você vem aqui, ó, tá vendo, ó, sem nível, tá vendo, eu entro lá com uma arma sem nível, e depois eu entro com uma arma pra poder me segurar um pouco a onda, né, com, já com mais fotinha, beleza, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, navegação, o que eu fiz, e tem uma surpresa pra vocês, né, gente, tem uma surpresa aí, ah, eu vou até mudar de arma aqui, porque se eu matar um bichinho aqui, ele é um pouco chato, porque você, ó, e essa missão vale a pena pra vocês fazerem, eu vou vir aqui, ó, gente, vou deixar essa arma aqui, se eu tirar essa, essa arminha aqui, ó, eu vou deixar uma outra arma, tá aqui, ó, essa Gorgon aqui, ó, a Gorgon, beleza? vocês vão entender porquê, o que que eu fiz no dia de hoje, tá, eu fiz bastante ali, setos, bastante fortuna, né, então o que eu vim aqui, ó, vim aqui em setos, né, fiz bastante, hoje, fiz bastante aqui fortuna também, tá, bastante, porque eu tô ocupando sindicato, eu tô juntando bastante ponta, bastante relíquia, o que que eu fiz? vocês vão perceber que eu fiz aqui, ó, tá vendo, ó, eu limpei série, gente, tá, só que assim, o que é mais importante pra você entender ele, tá, essa missão aqui, ó, eu vou fazer essa missão aqui uma vez, e vou mostrar pra vocês porquê que eu tô fazendo isso aqui direto, é isso aqui mesmo? eu tô fazendo a colinha aqui, ó, é isso aqui mesmo, ó, tá, é uma missão de assassinato, você vai ter um conjunto de dois inimigos, um deles, tá, eu já enfrentei já num vídeo anterior, você vai ter que atirar nas costas dele, pra ele ficar, porque ele é uma armadura, né, você vai atirar nas costas dele, tem um símbolo amarelinho lá, pra dar um pouco de dano, entendeu? aí alguém tá falando assim, dano? aqui no chat, bom, deixa eu só responder pro rapaz aqui, deixa eu ver quem que é, Léo? Léo, deixa eu ver quem que é, Léo, opa, salve, salve, vamos lá, vamos lá, deixa eu continuar aqui, porque o rapaz tá falando pra mim aqui, né, é o Léo, ele está gravando aqui, bom, é a missão de assassinato, né, a gente vai ter que matar dois personagens aqui, eu preciso do tipo de conteúdo que você gosta, ah, morra, vai ele aqui, ó, no baby frame, vamos lá, rapaz, aqui, ó, aqui em cima, gente, eu vou só dar um salve aqui, ó, pro Léo, ó, vou dar um salve pra ele, ó, ao vivo, hein, ó, pra ver assim, ó, ó, legal, ó, legal, legal, Léo, opa, no baby frame, ó, ó, no baby frame 14, assista o vídeo, bom, o Léo deve estar aqui, ó, né, então vou deixar o Léo, Leonardo, né, então o que tem que fazer, gente, tem dois inimigos aqui, gente, um inimigo vai morrer, que é esse daqui, que já mataram, tá, e esse daqui vai ser muito rápido, gente, e tem esse daqui que ele não tira nem tempo, tá, são dois inimigos aqui, um inimigo, que eles, eles mataram, tem um símbolo nas costas, e você, 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 eu vou vir aqui, gente, e vocês vão conseguir, é, pegar uma parte de uma coisa, vou mostrar o que que é interessante pegar aqui, tá, que na verdade, o que que dropa aqui, gente, aqui vai dropar, o Frost, né, o Frost normal, e duas armas, a Mitter, tá, e a Twin, 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 Grand, Lins, tá, então assim, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu dropei, né, e vou mostrar pra vocês quantas vezes eu tive que fazer, pra pegar tudo isso daqui, eu queria mostrar um inimigo lá, mas, é o seguinte, tem dois inimigos lá, né, resumindo, né, um deles é morrer fácil, o segundo, que vai ser um, opa, vai pra cá, o segundo vocês vão ter que ficar batendo nas costas dele, pra dar um daninho, entendeu, se tiver alguma dúvida depois, eu dou uma dica, mas é bem simples, nada muito, é aqui, é aqui, pode deixar que já tem o meu like, show, aí, ó, eu gravei o vídeo, e, no ar, veja como ficou, será, baby, frame, baby, frame, frame, 14, quinta, vai no ar, ó, bom, bom, gente, ó, gente, aqui, ó, ó, que interessante aqui, continuando aqui, né, bom, é o seguinte, aqui no resultado da missão, aqui, ó, ver o resultado da missão, que eu dropei, certo, o Frost no Eurovisor, a T-Win, Grames e Diagrama, né, a T-Win, é só o Diagrama, tá, gente, eu tô construindo ela aqui na Forja, o Frost, tá, vem cá, vou aqui no Diagrama, o Frost você vai comprar aqui, gente, ó, vou escrever aqui, ó, Frost, tá, o Frost, você vai comprar, cadê, merda do Frost, aqui, ó, Frost, tá vendo, você compra o, 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 o Diagrama dele, por 25 mil de crédito, comprou o Diagrama, a outra parte vai dropar lá, naquela missão, só que é o seguinte, gente, ó, você vai pegar, o que vai dropar lá, deixa eu pegar aqui na Forja, o Frost eu não posso fazer, ó, a T-Win, deixa eu ver se eu vou fazer, ó, a T-Win tô fazendo aqui, beleza, né, agora vamos pegar aqui o Frost, tá aqui o Frost, tá vendo, pra construir, ó, falta um componente aqui, sensório neural, tá, então, pegando sensório neural, a gente pode construir o Frost também, e tem a Mitter, 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 tá aqui, ó, tá vendo, olha só, gente, ó, só que eu vejo que tem o 3, tem o 3, tem o 5, tem o 1, a parte mais rara da Mitter, é esse cabo, tá, sabe quantas vezes eu fiz? Então, vamos pensar o seguinte, se eu fiz, a missão, né, vamos pegar aqui, ó, ops, última missão, tá, então sempre vai cair uma parte do Frost, certo, sempre vai cair uma parte do Frost, e vai cair uma parte aleatória, é, de uma arma, tá, e ali é difícil vir, gente, vou mostrar pra vocês, vou apertar ESC aqui, equipamentos, inventário, vou escrever Frost aqui, olha aqui gente, lembra, o BP eu compro lá na, no mercado, 7, 7, 7, agora eu fiz mais um, certo, eu fiz 21 vezes, 22 com essa que eu tava gravando, fiz 21 vezes aquela missão, pra conseguir, a parte da Mitter que tava faltando, acreditem ou não, é muito difícil vir aqui lá, eu fiz, 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 até vir aqui lá, meu Deus do céu, bom, eu joguei isso aí, e também não tem um detalhe, gente, olha só a minha pobreza aqui, tô com 13 mil de crédito, agora assistindo a pele, que é chato, e gasta muito recurso, né, de crédito, tem uma missãozinha, pra conseguir crédito, que vai ser o seguinte, ó, mais pra frente, vocês vão perceber, que é vantagem você liberar os planetas também, né, deixa eu tirar aqui um pouquinho, ó, deixa eu lembrar, esse Netuno, aqui ó, essa missão, né, aqui que eu vou conseguir ter crédito o suficiente, só que pra chegar aqui, eu vou ter que liberar, Urano, certo, Saturno, ainda, e Júpiter, agora o que eu vou fazer, agora eu vou conseguir acessar Júpiter por, por aqui, né, então eu vou até fazer essa missãozinha aqui, o que eu vou ganhar aqui, vou ganhar crédito, 7500 ali no cantinho, olha só, aí precisa de diagrama, um mod, não sei qual que é esse do mod aí, outro modzinho, roubendo, hum, 3 mods, então vamos lá, vamos enfrentar ele, eu sofri um pouquinho, né, pra ganhar do outro lá, ui, mas agora eu tô mais tanque, agora vamos ver quem é, lá era Trinity, né, vamos ver se eu consigo bater isso aqui primeiro, pra não sofrer, como eu sofri aquela vez, tá começando a ficar mais chato os inimigos, hein, não sei quem é você, mas no finalzinho eu vou saber, o que é você, toma raio em você, você é o que, uuuh, é sério mesmo, olha a defesa dela, desgrata, ui, pera aí, olha, eu tenho que matar com você, eita, que bicho que é esse, ah, é na faquinha, vou dar raio em você, ele me defende, como é que desgraça, é Valkyrie, é Valkyrie, ahhh, cabeça de vento, vem cá, opa, ahhh, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, nossa, tem que ir com uma arma boa aqui, viu, ahhh, tá, tá o X1 aqui, nohhh, péssimo, vem cá, ahhh, tá imune, tá imune, imune, ah, mas vamos ver, agora não, olha, olha, vamos lá, a porra, a gente está feia aqui, rapaz, você foi forte, mas não, como eu, tá, aqui você, é, um poder de digno, isso aqui vai ver, mas foi difícil, está começando o bichinho ficar, Valkyrie, bichinha brava, mas não aguentou nada, vamos lá, liberar aqui, mais uma parte lá, aí, amanhã, hoje, né, eu vou fazer isso aí, Júpiter, ficar bichinha brava, hein, caramba, mas não aguentou não, olha, foquei a bichinha, lá, mais uma parte, mais um trilho liberado lá, agora em Júpiter, muita coisa, sensão neural, eu preciso, para fazer umas coisas, eu não sei o que é, mas eu tenho que preciso, isso aí, ufa, ah, Deus que é novo, e, e com o pego de diagrama, deixa eu ver que arma que está aí, isso aí também, interessante, mais espadinha, aí quem sabe, essa horta está forte, hein, e essa minha horta está boa, aqui, ó, Amps, Amps diagrama, Amps diagrama, não, opa, saí daqui da missão, ó, tá, beleza, liberei aqui, tá gente, aí daqui, que eu vou fazer, olha só, aqui é muito bom, olha só, daqui eu vou fazer Europa, e Void, né, não vai fazer alguma sacanagem, que eu fiz aqui, e daqui eu vou fazer o que, para cumprir crédito, ó, Júpiter, né, vou liberar aqui, Saturno, Urano, e aqui eu fico, ufa, vou ter dinheiro, mais alguns dias, vamos ver, mais um, dois dias, chego lá, vamos lá, agora eu vou mostrar, eu quero ver, aquela arma, aquela arma, eu não lembro, essa arma aqui não, Amps, Amps, vamos lá, Amps, Amps, Ah, tá aqui, ó, que droga, eu comprei, pouco, o crédito lá, hum, já foi, já foi, gastei 15 mil de crédito, de bobeira, bom, então, ah, gente, o que eu tô fazendo aqui, ó, eu tô conseguindo bastante recurso aqui, ó, olha só que interessante, vou apertar ESC aqui, ó, equipamentos, eu já consegui minhas primeiras, sem patir nessa conta, e já em breve, pelo menos, viu, porque assim, eu tô juntando aqui, é parte prime, ó, aqui, ó, Titânia, é isso que eu tô tentando juntar, quer ver se eu junto mais uma Titânia aqui, uns 7, eu vou vender, porque aí eu já consigo ter umas platininhas, pra comprar mais espaço, entendeu, provavelmente amanhã, daqui uns dois dias, eu já consigo uma 100 platina, já tá com o pau aqui, nessa conta aqui, o resto eu vou tentar não gastar, né, mas aí eu tô juntando bastante item aqui, ó, tá vendo, tem bastante item aqui, eu tô procurando só vender o que eu tenho a mais, dobrado, tá vendo, vou vender umas bunjigangas aqui, não sei se vai valer muita coisa, né, mas ver se eu consigo tomar umas 30 platina agora, amanhã, opa, batir na mesa aqui, e juntar mais uma Titânia, pra vender aí, pra uns 70, 30 platina, uns 7, beleza, gente, no mais, agora eu vou sofrer lá um pouquinho, né, continuar a missãozinha aqui, né, e, gente, não esquece, ó, faz essa missão aqui, ah, tá, antes de terminar isso aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês como usar a chewing, né, eu vou fazer, é um bônus, é um bônus, né, perguntaram assim, como usar a chewing, lembra, no vídeo anterior, eu fiz o segmento, né, deixa eu ver se tem aqui mais o segmento, acho que já tá, já usei, né, na verdade, eu já usei, aqui, ó, tá vendo, o lançador da chewing, certo, eu já construí, então, o que eu fiz, tá, peguei o da DIT, o, o, o DREW, aqui, óleo de peixe, circuitos, certo, e construí, como construí, eu fui lá, eu fui lá, ó, vamos voltar de novo, tá, eu vou rapidinho, continua aqui, gente, continua no vídeo aqui, vai ficar um pouquinho mais longo, mas é bom pra você aprender a usar, certo, vem aqui, vim no dojo, porque, eu não gravei isso pra vocês, porque, acho que lá, eu tava mostrando o vídeo de, montar assim, né, mas eu não cheguei a mostrar pra comprar, vamos de novo aqui, se, se foi, de novo, vai ser de novo, mas é rapidinho aqui, vamos lá, apertar ESC aqui, viagem rápida, eu acho que tá no, Orokin, não é, ESC, viagem rápida, acho que é Teno, eu vim aqui, ó, comprei o segmento, isso aqui, tá vendo, comprei isso aqui, segmento, por isso que é bom, você tá no clã, tá, porque você só tem como comprar aqui, senão você tem que pagar 200 platinhos, pra fazer isso daqui, beleza, vou sair daqui, e vou mostrar pra vocês como usar, é bem simplesinho, é só pra poder finalizar o vídeo aqui, com chave de ouro, tá, eu vou lá pra Sets, rapidinho, fica aí no vídeo, deixa o likezinho, comentário, né, porque aproveitando aí, né, vamos fazendo aí uns comerciais, eu vou achar um pessoal aqui, gente, também pra poder fazer parte do, do nosso núcleo de amizade aqui, ó, tá vendo, consumíveis, eu pus aqui, tá vendo, gente, ó, lança dois, dois, Ashwing, beleza, por que eu coloquei aqui, gente, eu fiz um atalhozinho aqui, ó, eu vou apertar ESC, equipamento, opa, ESC, opções, tá vendo aqui, ó, personalizar a tecla de atalho, como o meu mouse, tem outros botões, tá vendo aqui, ó lá, gente, atalho consumível, botão 4, no meu mouse, e no 10, um outro botão no mouse, tá vendo, e aí você vai perceber aqui, ó, eu vou perceber aqui o seguinte, ó, né, eu deixei aqui, ó, na posição, ó lá, tá vendo, na posição 10, e na posição 4, é o síntese eu deixei, eu posso até trocar isso aqui, tá, e deixei aqui o 4, pra usar Ashwing, como usa Ashwing, vamos lá, pra entender, e também por que tá usando Ashwing, né, um pequeno tutorial, vamos lá, e aí assim, quem é novato aqui, você já deve ter o skate, tá gente, aí você vê a diferença do skate, tá, vou até fazer um videozinho aqui, agora, vamos ver a diferença, de um skate, pro Ashwing, tá, é muita diferença, é um bônus do vídeo, ó, vamos fazer um test drive aqui, vou deixar o jogo aqui, apenas solo, viagem rápida, vamos lá pro Konzo, é, não vou chamar missão não, missão não, vou só lá no portão, eu vou marcar um ponto, pra vocês verem assim, a diferença, gente, é muita diferença, eu vou fazer uma linha, com, eu vou pegar o, eu vou pegar o, o K-Drive, e vou usar ele, e vou ver quanto tempo, eu vou percorrer aqui, os x metros, tá, vamos lá, vou pôr aqui, ó, vou clicar aqui, certo, o K-Drive, tá dando umas, umas nerfadas, mas vamos pôr usar, beleza, ó lá, presta atenção, gente, vamos lá, contando, e vou usar o turbo, e vou usar o turbo, tá dando turbo, ó, 1, ó, vamos lá, bora, ó, 2, 3, 4, 5, eu tô até, eu tô até brincando, na 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e vou ver, ó, 15, ó, não deu mil metros ainda, 16, 17, 18, 19, 20, e vou ver qual segundo demora, pra fazer, 21, pra fazer, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, eu quero ver quanto tempo eu gasto pra fazer mil metros, 29, 30, eu vou falar que foi em 30 segundos, né, eu é menos, né, não é mais, mas vamos lá que em 30 segundos eu fiz mil metros, certo, mil metros, vamos lá, aqui, vou falar que eu dou mil metros, vamos dar uma aqui, gastei 30 segundos mais ou menos pra fazer mil metros, mil metros, certo, vou apertar o E aqui, ó, lembra que eu falei que tava no atalho, né, tá no atalho, tá, ó, legal essa imagem, né, deixa eu apertar o botão do meu mouse aqui, ó, ultimamente a gente já coloca, tá vendo, ou, você pode fazer o seguinte, aperta o Q, vem aqui, ó, em cima, e dá um clique no mouse, entendeu, mesma coisa, agora, gente, ó, presta atenção, quantos segundos eu vou chegar lá com mil metros, ó, 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 peraí, ó, não dá nem pra contar, usar o Nuz Blink dela, ó, ó, um Blink, não dá nem pra contar, nem esquece, é nítido a diferença, né, ó, mil metros, olha a diferença, não tem comparação, você viu, com o percurso do K-Drive, do próprio, a swing, é, por isso que é muito bom, você usar ela, porque é o seguinte, gente, ó, pode usar, fica parado, no ar, tirando, tá vendo, é muita diferença, então, pode subir, ó, ver totalmente lá o céu, tá vendo, muito diferente, então, esse é, ó, o bom, de você ter a swing, entendeu, fora as missões, você vai poder, tá jogando também, tá, isso, isso aqui é excelente, então, beleza, deixa o seu likezinho, seu joinha, e, até amanhã, deixa o like aí, gente, deixa o likezinho aí, vamos chamar mais gente, pra poder fazer 10 mil, pra poder fazer like, pra poder fazer vídeo, falou pessoal, até mais, valeu,